Estou aqui para fazer uma análise completa junto com vocês da prova da CES Grand Rio CNU, concurso nacional unificado do bloco 1 que trata das exatas engenharias. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, professora de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online e toda semana o nosso canal traz para vocês muitas dicas de redação, muito repertório, te ajuda a estruturar o seu texto e corrige a sua redação. Então deixa eu te conferir aqui embaixo o link da nossa plataforma de correção para você se preparar bem para todos os concursos, principalmente se você veio aí do CNU e fez o bloco 1, o bloco das exatas, o bloco das engenharias, né? Bom, a gente tem aqui que analisar um pouquinho como foi essa prova, como será que eu, professora Shai, escreveria na prova do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3, do bloco 4? Tem muitas dicas importantes para a gente debater e toda vez que você faz um concurso é necessário sim que você olhe para as questões abordadas para que no próximo concurso você possa mandar bem melhor assim nessa redação, beleza? Vou pedir para você também deixar o seu like, ativar a notificação e ficar grudadinho aqui nesse canal com a gente. Bom, olhando aqui a questão que apareceu no CNU, o bloco Infraestrutura Exatas e Engenharias, a gente tem um texto motivador muito pequeno, que não é um texto base, não é um texto conceitual, é um texto que traz uma hipótese, né? Quando traz para a gente a questão de que um determinado setor do governo federal vem recebendo uma série de demandas e questionamentos de órgãos responsáveis pelo planejamento urbano de diferentes municípios do Brasil. Avaliando essa demanda, os municípios de origem, o responsável por esse levantamento observou uma discrepância significativa nos questionamentos e que parte das dificuldades vinha dos municípios de menor porte. Estudando um pouco mais, constatou dificuldades que certos municípios enfrentam com relação à capacidade administrativa e à aptidão da gestão que se refletem nas ações de planejamento urbano. Bom, foi dado um diagnóstico, foi colocada uma teoria e uma hipótese, né? Então isso mostra para a gente o quanto aqui nesse bloco foi preservado a questão de trabalhar bem a infraestrutura, né? Questão específica, tá? E não uma análise teorizando a respeito de uma discussão de problema social. E trouxe exatamente os conhecimentos específicos. Pediu para que, em conformidade com o que consta no Estatuto da Cidade, elabore um texto dissertativo contínuo de 25 a 40 linhas que trate do que deverá ser apresentado em dois capítulos do guia. De modo que, e aí, traz um roteiro, né? No capítulo referente aos instrumentos da política urbana e no capítulo referente ao plano diretor. E traz aqui, ó, aborde fundamentadamente operações urbanas, aborde o estudo do impacto da vizinhança, aborde a área de abrangência do território, aborde prazo de revisão, apresente o quadro de condições, né? Então traz aqui para a gente um conhecimento técnico, né? Que é a redigência ali de um texto. Coisas que surpreendeu. 35 ou 40 linhas surpreendeu? Não surpreendeu muito, tá? Porque poderia ser, né? A gente imaginava que pudesse ser menos de 20, mas também que poderia ser que passasse um pouquinho da casa das 30 linhas. Pra diferenciar lá do que trazia o edital do bloco 8, que é o bloco intermediário, que falava realmente ali pra gente que seria um texto dissertativo, argumentativo. Então, não surpreendeu o quanto trouxe o texto dissertativo, tá? Isso é importante. Então, as sugestões que a gente coloca aqui pra vocês enquanto essa abordagem no Estatuto das Cidades, né? O direito de depreensão, então explicar como o município pode adquirir imóveis, né? Prioritariamente para desenvolvimento urbano. A questão das operações urbanas consorciadas. O estudo de impactos de vizinhança, né? E como fazer essa análise também teria sido bem importante dentro dessa escrita. A questão do plano diretor, né? Como a gente fala em relação ao plano diretor, sempre pensando em desenvolvimento. Os temas, né? Todos os temas que a gente tem aqui nos blocos do CNU trazem isso. Como desenvolver, como melhorar, como garantir. No fundo, como garantir a melhoria da vivência da população brasileira. Então, isso é um assunto bem relevante, bem importante, tá? Eu não sei se você fez o concurso, se você não fez o concurso, como ficou isso para você em relação ao bloco 1. Você que é da engenharia, você que é das exatas e fez esse concurso, né? Bom, poderia, deveria ter argumentado? Não precisava, porque era uma dissertação. Trazia um texto dissertativo. Quando a gente tem um texto dissertativo de 35 a 40 linhas, eu devo dividir isso em quantos parágrafos? Poderia ter dividido em 4, 5, até 6 parágrafos ficaria uma ordem boa. Claro que, levando em consideração, porque existe aqui, né? E a gente tem um roteiro. Quando a gente tem um roteiro, a gente tem vários tópicos a serem abordados, né? Que podem ser elencados lá na introdução, tá? E depois, vindo debater pelo consonante ali que caracterizam mais um assunto junto ao outro, tá? Teria ficado bem dividida, dividida, se a gente pensar assim, né? Me conta, então, você que é da área, você que é da engenharia, como você fez essa sua redação, essa sua redação é tudo que é escrito. Toda dissertativa é uma redação, tá? Tem gente que acha que tem diferença, mas não. Toda vez que tem texto, que tem escrita, ou é discursiva, ou é redação. É assim que as bancas chamam, tá? E não é porque o pessoal é das exatas que não tem que saber escrever também, né? E se você, claro, apresenta bastante dificuldade na sua escrita, não esquece que nós somos uma plataforma de correção, você pode assinar os nossos planos e ter todas as suas dissertações discursivas, independentemente do tema corrigida aqui pelo Redação Online. Espero que você tenha ido muito bem nessa prova, te encontro depois da análise do Bloco 2. Um beijo!